O que vai dar? Mas dessa noite, o Espírito não está, se a vida é estudada. Ele vai dizer pra você que você vai te cruzar, porque vai levantar esse amor do talento, porque vai poder te assistir. Ele vai te dizer isso também, ele vai te envolver, porque está contato contigo. Toda coisa que o Espírito Santo de Deus colocou na oração, que nós precisamos nos despertar. Por quê? Porque no mesmo tempo, nós estamos propensos a luz que está aí, como a igreja da cidade. Glória a Deus, quando estamos fazendo alguma coisa, dentro do propósito de Deus, a gente corre o risco de três projetos, de extrair uma universidade e perder o povo. Você dá uma mudança para os anelias, para reforçar os cúmulos e de anos além. A igreja diz que quando a igreja encontra um povo, consegue um monte com o povo que passava no povo, a sua visão, e que eles começam a trabalhar, que começam a ter movimento de trabalho e barulho naquele lugar. A igreja vai nos gostar, que o povo, samba lá, sobria, que devem parar para aparecer. E a igreja vai dizer, no livro de Neleias, no capítulo 5, verso 10, que os carregadores, que estavam brincando, tentavam se recortar, porque a virtude era muito isso, fazia, a poeira, subiu. Aí começam a recinar também do povo, que algumas coisas estavam acontecendo, prevê-se com a cabeça do livro. Alguma coisa estava acontecendo, o livro, independente da igreja, não chama a nova fila, a vida vai dizer que esse tempo, entre o povo que era ruim, entre os indúdios, era ruim, enquanto mais de nada, mais de tudo que ele achava, a defesa do povo não estava organizado, então o povo está disposto ao feliz, neste momento, abrindo a necessidade de que alguém quiser fazer uma coisa, e detalhe, o próprio Neleias vai dizer que o povo mexia um novo problema, adorando a gente, a louca era grande, mas cada um estava distante, muito louco, cada um estava gostado, muito louco, e isso, você, porque a outra é uma louca, não disse, porque que você tem que respeitar, porque na hora que o projeto se brilha da Deus, e eu vou, com a gente, venho do céu, Deus vai exercitar, o sangue, para botar o seu negócio, Deus vai exercitar, o sangue, para poder ensinar o problema, para o senhor Bolsonaro, para o projeto, para o bará, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Sempre em frente, Deus é uma ofensia, porque eu preciso de alguém obrigado, eu preciso de alguém apercebido, eu preciso de um sentimento para um projeto não para tentar, outro a necessidade de organizar a defesa daquele povo. Quando foi organizada com a defesa, o povo tem sido motivado a trabalhar com os carregos, com as pelas mudanças do outro, e aquela distância que é crente e o nosso, foi sem solucionar, porque nesse momento, ele despertou para a necessidade que estava acontecendo no meio, e ele quis ter uma coisa, quando as grandes necessidades são netas, aconteceram no mesmo projeto, a solução não é para a outra, A solução é a vida de discutir o que está acontecendo, a solução é o que é de ser, a lenta, eu sou mesmo, eu quero resolver, eu quero resolver, não é para não ficar, não é para passar, não é para parar, é para resolver. Apesar de ser a vida, para o projeto não parar, ser conviente, o que o Espírito de Deus Não é o projeto que tem para, é você que tem que estar a ver, é viva, para perceber o inimigo, tentando agir, com sutileza, a palavra para sair Apesar de ser a vida, para o projeto não parar, ser conviente, o que o Espírito de Deus Não pode, não! Nós temos um amigo que Ele precisa que nós venhamos a nos despertar Por que Ele está aqui, e ter lindos de Deus que aqui estão Deus quer nos envolver, por exemplo Será que vai poder? Será que vai poder? Por que é que vai poder ir no meu chão? Porque não podemos. Porque você é o seu canal e Deus vai estar. Detalhe... ...tulha a luz dela... ...tulha a luz... ...capítulo 5, versículo 7... ...a vida, após 10 anos, tiveram a vontade de ficar. Talvez ficaram, levantam e fiquem abandonadas. Até que eu, dela, me levantei, morrem em janeiro. Quando a gente vê essa narrativa, como ela diz? Até que eu, dela, me levantei. Me faz entender que ela estava no meio da vida. Porque a gente estava no meio da vida. Mas ela até que ele tinha um jeito... ...data... ...data... ...a gente estava no deserto e que ela não era... ...a gente... ...não que alguém que se pedia voltar... O Brasil se preocupou a quem está no meio do seu rei da reação, porque o povo estava vivendo há 20 anos, debaixo do sofrimento e da opressão do rei Jardim, o efeito daquela época era atrás, rei Jardim era mais poderoso, e o direito dos sistemas judiciais da época era fechado. O povo estava distante de Deus, e viu meu filho do coração, porque aí é filho do nosso, e Deus chamava por alguém, para se comércio nele, o problema com quem quer se dar, levantar assim, com ciência. O Brasil se preparava, que é melhor a paz, que é mal superna, sabe? Se eu tive alguém que me sentisse convido por exemplo, o problema, o problema é o tror que não até sempre resolver, o tror não bateu, o tror não pague, 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 o tror não tem moção, o tror não pague, oalu também pague, Ele ficou ouvindo ele! Ele ficou ouvindo ele! Ele tinha ouvido ele! Qualam a carne usar e金メèsaacka! Ele está cansando de lancer! que já não conhecia a situação essa mulher resolveu se consciente, porque uma coisa é estar no meio, outra coisa é estar no meio e ser consciente porque não adianta estar no meio, e não estar no seu posto se era uma passada, uma irmã em uma igreja me fez assim aconteceu um problema, eu já sabia Jeová já tinha me revelado, ele já tinha falado eu comentei uma semana, e quem o Senhor foi ali na casa disse assim, que Jeová é esse, que te revela o problema e você não acha que negócio é esse, que você sabe, deixa as coisas acontecer é que Jeová é esse, que encontrou tanta intensividade no coração que você sabia o que eu vi, era o meu, porque eu sei nada eu comentei uma mulher, eu comentei uma mulher 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 Desperta 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 Eu queria dizer pra você desperta Desperta Abra teus olhos Desperta 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 Deus achou o campeão Para modificar a situação Deus achou o campeão Para poder interromper aquele processo de vida Quando Deus se despertou Deus achou ocasião Para usar No meio daquela noção Deus só vai usar você Quando você estiver consciente Deus só vai usar você Depois que você Despertar Você pode até Prontar, ter um papel, ter chamado Ter brincheca, ter promessa Ter projeca Mas Deus só vai começar a outra coisa Na sua vida Depois que você se despertar Diz que você é Desperta E quando isso aconteceu? A minha filha Que ela fez condições De mandar um paladar O regalo Porque Deus se desistiu Marela E quando o paladar me disse Eu estou constituindo comigo Eu entendo que o paladar só foi comparada Porque ela estava no meio do problema Conhecia um problema E ela entendeu Que a situação precisava ter Ela não estava ali da glória Não, ela entende que a necessidade A obrigada a anotar os seus comportamentos Tem hora que necessitar Que eu vou adorar os seus comportamentos Tem hora que necessitar Se não me manda um comportamento Ou você vai ser gostoso Muda um comportamento Para que você é feliz Muda um comportamento Para que você é feliz Muda um comportamento Muda um comportamento Muda um comportamento Mesmo que você é feliz É que você é feliz Ainda um comportamento Ou não vai acontecer NADA